Oi lindos e lindos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, nós estamos ótimos, graças a Deus, e solta a vinheta! Meus amores, começando mais um vídeo no canal, eu tô falando um pouquinho baixo, porque Sofia tá dormindo, né? E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo diferente, que eu nunca trouxe pra cá, eu acho que não, eu acho que não! Então, gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, arrume-se comigo pra sair pra rua, pra rua, eu vou sair agora, eu vou lá em Calumbi, pagar umas contas e ir no mercado comprar umas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês como é que eu me arrumo quando eu vou sair assim, sabe? Uma saídinha rápida, um lugarzinho assim, simplesinho, Vou logo avisando, quando eu me arrumo assim pra sair pra algum lugar, pra ir pra serra, fazer feira, pra ir pra Calumbi, pra ir pra Jatiuca, pro posto, eu não faço nenhuma assim, arrumação top de linha, sabe? Eu vou bem simples, porque são lugares assim, bem simples, não é festa, não é aquela coisa, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou me arrumar, né? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer nos cabelos, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer no rosto, lembrando, né, minha gente, que eu não sei me maquiar, eu sempre falo aqui pra vocês que eu não sei me maquiar, então, não me julguem por esse fato de eu não saber me maquiar, né? Mas, enfim, né, minha gente, é isso, aos poucos eu vou tentar aprender a me maquiar, né? Se vocês não gostarem do jeito que eu tiver arrumada, ou da minha maquiagem, ou do meu cabelo que tiver no vídeo, vocês comentam aqui o que vocês acharam, mas, assim, comenta com mais carinho, sabe? Pra não, às vezes, os comentários saem meio assim, meio duro, aí acabam deixando chato, sabe? Pra gente. Mas nem ligo, né? Tá bom, faz parte. Então, enfim, eu tô aqui, vou tomar meu cafezinho gostosinho, meu cafezinho com leite, um biscoitinho aqui, que é rápido, eu vou me arrumar. Sofia, eu vou deixar ela com minha cunhada, eu não vou levar ela, porque eu vou de moto, porque eu e mais meu marido, mas ele teve que ir trabalhar de última hora, então, eu fiquei sozinha pra ele, então, eu vou deixar ela e vou sozinha, né? Então, vou aqui tomar meu café e daqui a pouco eu volto pra gente se arrumar. Prontinho, minha gente, já vesti a roupinha, né, ó, a blusa e a calça, assim, tá vendo? Tem um barrigão ainda aqui, que a pessoa não emagrece, não, minha gente. Agora, vamos dar um jeito aqui nessa cara, né, e nesses cabelos, né? Aí, depois, vamos passar a sandália e deixamos prontos, né? Se eu já escovei os dentes, já não mostrei a vocês, mas eu já escovei os dentes. Então, bora aqui dar um grau no cabelo e depois nesse rosto. Minha gente, eu vou primeiro... Tá parecendo eu? Minha gente, primeiro eu vou molhar aqui o cabelo, só passar a mãozinha molhada. Eu vou fazer uma trança, que é mais rápida, e como eu vou de moto, aí é mais rápido pra me colocar... Melhor pra me colocar o capacete, né? Se eu fizer, eu tava precisando fazer um coco alto, mas não vai dar certo, não. Então, eu vou passar aqui, eu botei água só nesse bagulho aqui um pouquinho. Pronto, e minha gente, ó, com o cabelo já meio assim, molhado. Dá pra partir um pouquinho até os cabelinhos, né? Eu vou passar o creme. Ó, eu vou passar o creme. Eu não vou pentear, porque eu não pentei meu cabelo seco. Eu só pentei quando é cabelo molhado. Eu vou passar o creme aqui, ó. Tem que passar a brininha. Se eu pentear meu cabelo aí seco, quebra todo mundo, estrago meu cabelo. Meu cabelo já não é essas coisas, né? Eu vou passar o creme aqui em cima. Eu acho que eu vou espalhando. Prontinho. Prontinho. E o molho cabelo caindo. Deus é mais. A alça do sujeito é muito carinho. Deu bom. Agora eu vou só fazer a prância. Fazendo a presinha aqui mesmo, porque tá muito calmo. O que vai andar? Não. Eu vou separar o cabelo em três fatos. Eu acho mais prático, né, gente? A alça pra mim sair, porque é mais fácil. Vou fazer e mais rápido. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, minha gente. O cabelo tá pronto, ó. Só assim mesmo. Então assim, né? Aqui eu não amarro, vou deixar só aqui. Pronto, agora vamos fazer a maquiagem, né? Vou fazer um pouquinho rápido. Colocar um pouquinho de base. O base que eu uso é essa. Você já sabe, né? Lembrando, eu acho que a pigmentação da minha base não voltou a normal, não. Depois da made gelada lá que eu fiz. Bem rápido. Espalhei bem direitinho a base e já agora eu vou passar um cosmo. Vou fazer aqui bem rapidinho. Agora a minha base, ela ficou mais clara pro meu tom de pele. Vou mentir, não. Ficou meio. Depois do negócio lá, do vídeo. Se vocês não assistiram, vão lá, minha gente. Assistiram, ele tá bem top. Engraçado que só. Pronto, agora eu vou... Agora eu vou fazer... Ixi, tá ficando muito... Vou delinear a primeira sobrancelha. E paga uma pessoa não ter sobrancelha que nem eu. E paga uma pessoa não ter sobrancelha que não ter sobrancelha que não ter sobrancelha que não ter sobrancelha. E aí Passar aqui esse rímel, né? Não tá prestando muito. Vocês me deram umas dicas lá no Instagram. Pra eu colocar umas coisas nele. Pra ver se ele fica mais molinho. Eu vou... Colocar. Ele coisa, mas já só que ele fica soltando uns pedacinhos. Só tá no ensinado, sabe? Tá bom. Tanto de cabelo é novo que eu tenho. Nem caindo. Agora vou passar o batom. Agora esse batom se não voltou. Ele tava muito pigmentado naquele dia. Ó, eu tô aqui na sofana do rímel. Porque eu não tive tempo aí. Mas vocês me deram umas dicas legais que sou. Pra eu cuidar o rímel. Prontinho. Prontinho. Tem um blushzinho. Vou botar o iluminador, não. De dia. Vai ficar estranho. Né? Então pronto, minha gente. Aí ficou a maquiagem. Foi só um reboquinho simples mesmo. Eu vou tentar trazer pra vocês aqui um rebocão daqueles. Mesmo sem saber, né? Vamos ver no que que vai dar. Vai ficar assim o meu cabelo. Vou colocar esse perfuminho aqui, minha gente. Olha só. E esse daqui. Bem cheirosinho. Ela é bem docinho. Tá aqui. Perfuminha, né, minha gente? Porque nós somos desses. Tá bom aqui nos cabelos. Aí. Agora falta só a sandalinha, né? Minha gente, eu pensei em calçar uma sandália. Mas a calumbia é bem ali. E eu vou de moto. Então eu vou assim mesmo, ó. Com essa sandalinha mesmo. Calhinha de dedo. Desconfortável, né? Vou colocar o celular ali pra mostrar pra vocês como é que eu tô toda arrumada, tá bom? Pronto. E o meu gente, fiquei assim, ó. Calça. Com a blusinha, tá? Recifizinho, trancinha. Maquiagininha bem top. E uma sandalinha. Recifiz, né? Então vamos embora. Se você coloca assim, né? Agora dá um tchãozinho. Pronto. Então vamos embora. Olha a maquiagem. A maquiagem. E é isso. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu continuo falando um pouquinho embaixo porque a Ana Sofia ainda tá dormindo. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E me sigam também lá no Instagram, tá bom? Ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. Então é isso. Eu vou lá na minha viagem, tá? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!